Um computador, uma impressora 3D, além de um filamento de PLA e folha de acetato. Pronto. Quando o comando é dado pelo computador, a temperatura vai a 200 graus Celsius. E o material que servirá de haste para um protetor de face começa a ser produzido, como explica o professor de química Ronilson Pinheiro. É feito um molde no sistema 3D e esse molde é mandado para impressão na impressora 3D. Então esse molde, após se fazer todo o processo no sistema, ele é encaminhado diretamente para a impressora, que ela faz a figura no qual foi colocado no computador. Como vocês podem ver, esse aqui é um molde de um face shield, que é o protetor de face, que ele está sendo mandado diretamente para a impressora 3D. Ele está fazendo esse molde a partir daí. Em no máximo uma hora, um protetor já está montado. Os protetores de face estão sendo produzidos aqui no Instituto Federal do Maranhão Ífima Campus Caxias, na fábrica de inovação da Biblioteca Professor Queiroz. Este trabalho será difundido em forma de doação para a unidade de pronto atendimento de Caxias. É o que afirma o diretor do Ífima Campus Caxias. Aproximadamente 40 protetores serão produzidos com material disponível no próprio Instituto, para ser doado à unidade de pronto atendimento de Caxias. O nosso professor de informática, o professor Luiz Fernando, deu a ideia que nós fizéssemos essas máscaras na impressora 3D, que nós temos um laboratório recém-inaugurado, que é o Fábrica de Inovações, e nós temos essa impressora 3D. Então ele sugeriu, nós já tínhamos um material para confeccionar essas máscaras aqui, de proteção, e a gente teve essa ideia, e com o material que nós tínhamos conseguimos fazer em torno de 25, 30 máscaras para dar para o pessoal de frente. Uma parceria com o município, ou mesmo com empresas privadas, podem proporcionar a produção de outros protetores, pois o material mais difícil são as folhas de acetato. É, porque a aquisição da folha de acetato é meio complicado. Até mesmo para nós, nesse momento, se fosse fazer um processo licitatório de compra, eu acho que ficaria até inviável pelo tempo que é feita uma licitação. Então, a gente, com o material, se fosse comprado por alguma empresa, pelo município, de uma outra forma, a gente poderia, em 15 dias, ter um material assim, de 160 a 100 máscaras para atender os nossos profissionais da área de saúde. Para o professor Ronilson, é uma honra estar contribuindo com a cidade, neste momento tão delicado, vivido pela humanidade. O IFMA, com a atual instituição de ensino, e ela tem esse papel social dentro da sociedade de Caxias, a gente está prestando esse retorno social e essa confiança que a sociedade de Caxias tem com a nossa instituição. Não só com a gente, como o nosso parceiro diretamente, que é a UEMA, aqui em Caxias.